Em Serquilho, saiu o resultado do tradicional desfile dos carrões. O carnaval de lá arrasta milhares de pessoas há mais de 30 anos. O grande vencedor foi o Velho Guerreiro, que desfilou pelas ruas com muita animação. Olha aí, o carrão do Velho Guerreiro. Em segundo lugar, ficou o Embramados. Embramados, em segundo lugar, seguido pelo Treme Treme, o Nós Travamos e os Chegados. Parabéns a todos que participaram desta linda festa lá em Serquilho.